Bom, comecei a decorar a casa pelo portão, eu coloquei várias cartulinas brancas cobrindo os portões da casa para ninguém ver o que estava acontecendo dentro, depois eu peguei um rolinho com tinta vermelha e escrevi não entre e para dar aquele drama mesmo de festa de Halloween, peguei uma luva cirúrgica, sujei minha mão com tinta e fui botando algumas mãos, né, parecendo que era mão com sangue. Em seguida, peguei algumas luvas cirúrgicas, enchi e sujei com tinta vermelha para parecer que estava com sangue e coloquei no piso como se tivesse a mão saindo do piso. Peguei esse monstro da loja Trix que faz barulho e coloquei na porta de entrada. Assim que as pessoas chegavam, ele gritava já para entrar no clima da festa. Para o segundo andar da casa, eu peguei uma cartulina preta, fiz alguns morcegos. Depois eu peguei mais cartulinas pretas, dobrei ao meio e fiz algumas lápides com tinta branca, escrevi hippie, fiz cruzes para poder fazer umas lápides bem legais para poder enfeitar a parte de cima da casa e quem está chegando, poder ver de longe. Depois eu peguei mais chico. Oi! Você vai cuidar desse cara e te vai sentir mais chico. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Bom, a primeira coisa que eu fiz no andar de baixo, onde seria a festa, foi começar a tirar os móveis que a gente não iria usar e depois arrastar os sofás. A minha mãe pediu pra gente tomar muito cuidado com o sofá pra não sujar, então eu comprei TNT nas cores roxa e laranja pra entrar no clima também da festa e aí as pessoas podem sentar por cima do pano. Legenda por Sônia Ruberti 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 Em seguida eu fui colocando algumas bruxinhas e fantasmas da loja Trix E foi assim que ficou a decoração da festa que eu fiz em casa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de comentar aqui embaixo se vocês querem ver mais festas reais aqui, tá bom? E aí 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 E aí